Marcos, eu posso falar com ela, por favor? A sua mãe quer falar, viu? Um beijo. Lu? Mãe! 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 Luciana, fica calma, filha. Não chora. Não chora. Fica calma. Por favor, fica calma, Luciana. Não chora, não chora, não chora. O seu pai me contou. Mãe, foi horrível, mãe, foi horrível, mãe. Me tira daqui, por favor, mãe. Luciana, o seu pai disse... Presta atenção, Presta atenção, Luciana. O seu pai disse que não foi nada grave. Então, fica bem, minha filha, que amanhã você está chegando e nós vamos resolver tudo isso para você. Está certo? Só me diz uma coisinha. Mãezinha, onde foi que você se machucou? Eu vou olhar a coluna, mãe. Eu não estou conseguindo me mexer. Está sentindo alguma dor? Agora não. Eles me deram remédio para não sentir. Então, tudo bem. Viu, Luciana? Eu estava aqui querendo muito ouvir sua voz e agora que eu ouvi, eu estou bem mais calma. Eu estava preocupada, com medo, mas graças a Deus amanhã você já está chegando e nós vamos resolver tudo isso para você. Você vai ficar bem, você vai ficar boa. Promete, mãe. Prometo. Jura para mim que eu vou ficar boa. Juro. Eu vou jurar como você jurava quando era criança. Eu juro. Juro por Deus, por todos os santos, por Santa Rita de Cássia, lembra? Que bom, mãe, que bom. Mas olha, quase sempre quando eu jurava, eu não cumpria. Você lembra que você brigava comigo? Dizia que era pecado. Mas agora eu vou cumprir. Mãe sempre cumpre o que promete a um filho. Luciana, amanhã você já está chegando. Então procura descansar, dorme bem, para você fazer essa viagem tranquila. Está bem? Um beijo, muitos beijos para você. Amo demais. Mais que tudo nessa vida. Eu também, mãe. Eu te amo muito. Muito, muito. Muito. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Ficou mais tranquilo? Ficou? Tô mais calma. Agora é esperar pra vir. Qual foi a providência que você tomou? Eu falei com o Moretti, ele já embarcou pra lá no jatinho alugado. É um avião UTI. Você vai ver. Tudo vai ficar bem. Eu espero, Marcos.